Música Pega, 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 caixa da água papanhaca O arrego acabou, o amor fez sentimento As caixas da pibão da venda, é camelô do papanhaca Caixa da pibão da venda, é camelô do papanhaca Pega, 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 caixa da pibão da venda Pega, 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 caixa da pibão da venda Pega, 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 caixa da pibão da venda Meus parabéns pessoal da caixa d'água, ganhou o troféu Levou, trouxe, morreu a quantidade de alimento, tirou o ordem Pega, 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 caixa da pibão da venda Pega, 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 caixa da pibão da venda Pega, 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 caixa da pibão da venda 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 Pega, 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 Mirajá, Almarani, para mudar o país inteiro. Alçama, 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 Alçama. Alçama, Alçama, Alçama. Alçama, espérdida, a cruz é podreza. Mirajá, Almarani, eles vão ir na porta. Alçama, espérdida, a cruz é podreza. Irajada, relí, se guarde da papo nazi Marão da quadra, discote no glbal Irajada, relí, se guarde naあー Música Música Música